Você bem sabe que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai Se você quer partir para viver, conviver sem amor, não tenho culpa Eu não lhe prometi o mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo o coração e nela eu pensasse que sei Seu amor eu não consigo viver Você talvez apenas possa entender Se falasse talvez ao menos uma vez E o mundo inteiro a seus pés contente eu voltaria Isso eu não podia Não há razão para ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai Você bem sabe que não lhe prometi o mar de rosas A conversa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que não lhe prometi o mar de rosas Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Eu não lhe prometi o mar de rosas Eu não lhe prometi o mar de rosas Você bem sabe que não lhe prometi o mar de rosas Você bem sabe que não lhe prometi o mar de rosas Você bem sabe que não lhe prometi o mar de rosas Obrigado.